Música Camilo Evangelista Categoria até 75 quilos Convidamos o atleta representando as academias Magreiro Faiti Barra Leão Dourado Eu amo Capitã Olá, Boa! Olá, Boa! E o seu aniversário representando a Academia CJJF, Betinha Alterosa, Alisson Machado! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. O que é o Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? O Eduardo está com camiseta e o Alisson está sem camiseta de bermuda Tenta puxar para baixo ali o Eduardo Tenta resistir e ir para o solo ali o Alisson Machado Já vai com a mão ali no calcanhar do Alisson Eduardo Pressão total Com as costas no chão O Eduardo E o Alisson por cima Muita força Acaba fazendo os dois atletas aí nessa posição Muita força ainda dos dois atletas Vai defendendo bem a posição ali o Alisson Tentou atacar o pescoço ali o Alisson Defendido pelo Eduardo A luta deu uma travada ali E é isso que o Eduardo faz Exatamente O que o corner aqui do Alisson pede para que isso não aconteça O que o Eduardo busca a perna esquerda do Alisson Ele acabou laçando mas agora o Alisson já acabou tirando a perna dali Muito estudo dos dois atletas Continua fazendo força ali os dois atletas Tenta tirar a perna dali o Alisson Ficou preso ali pelo Eduardo Eduardo solta e agora Os dois atletas Com um pouco mais de distância Eduardo sentado no tablado O Alisson ainda Ainda em pé Força dos dois atletas O Alisson empurra o seu adversário na grade Para ele não ter mais para onde fugir dali Opa Para tentar ganhar uma meia guarda ali Acabou ficando exposto ali o calcanhar ali do Alisson Tenta botar o seu adversário com as costas no chão Empurra a cabeça do joelho para baixo Vem tentando ganhar a meia ali o Alisson Opa Ganhou hein Ganhou uma meia ali o Alisson Vem defendendo ainda Opa 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 Segurou a perna ali Tenta tirar a perna dali Os dois Os dois foram para o pé Oh Tá aí É fim de combate Fim de round E provavelmente Dando empate Nós vamos Para o round extra E o round extra tem golden point Bora Vamos lá Golden point Luta Eduardo Capitain Versus Alisson Machado Coloca a mão no ombro Tá dentro da guarda ali do seu adversário O Alisson Machado Dentro da guarda aí de Eduardo Capitain Interrompe aí o árbitro Tonico Evangelista Trazendo o combate para o centro do octógono Aí é golden point O atleta que conseguiram fazer um ponto Vence a luta Luta rolando lá no centro do octógono Alisson Machado ainda dentro da guarda do Eduardo 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 vem tentando laçar essa perna esquerda Do Alisson Alisson fica em pé Tenta fazer postura Coloca a mão ali na cabeça ali do joelho do Eduardo Para tentar abrir um espaço Lembrando que essa luta Já está no round extra Golden point Ou seja, quem fizer um ponto agora já leva a luta Não precisa nem finalizar Faz força os dois atletas Continua dentro da guarda Continua com a perna laçada ali O Alisson Machado Pelo Eduardo Capitain Faz postura ali o Alisson Machado Coloca a mão no pescoço ali do Eduardo Eduardo com a guarda fechada Tenta imobilizar ali o seu adversário Alisson Machado Ainda dentro da guarda do Eduardo Abraça o seu adversário ali o Eduardo Alisson faz postura Joga o seu quadril lá em cima Vem tentando levar o seu adversário ali para o cantinho do octógono Consegue dominar o braço esquerdo do Eduardo Desistiu, sentou de novo Eduardo não estoura, não abre aquela guarda de jeito nenhum Tá aí Mais uma vez Soa a buzina Fim do round extra Vamos para o resultado oficial Vitória de Eduardo Vitória de Eduardo Eu sou o parteiro Eu sou o parteiro, não precisa levar o meu negócio aqui ali Tem tudo que derrubar, então a gente está fora da merda O parteiro, o parteiro, o parteiro é o parteiro Aê, resultado oficial, empate da Perseiro Sim Tchau, tchau.